Fala galera, Sérgio AntoRoc1967, pra lá de atrasado no momento do Nós Nerds de hoje Vamos falar rapidinho porque eu tenho muita coisa pra fazer e já tô acordado na hora da live Bom, vamos lá, live no Mixer, daqui a pouco Mixer.com.br Nós Nerds, você vai lá assistir eu ao vivo falando besteira, ao vivo Em vez de assistir só eu falando besteira aqui, gravado Mas você já sabe, clica no sininho, tem todas as redes sociais agora aí embaixo pra você seguir Tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tanto a fanpage como o grupo Se você quiser fazer parte do nosso grupo, falar lá com a gente, bater papo com o pessoal Tem muita gente colocando conteúdo próprio e de outras pessoas lá também Então vamos embora aí, Mortal Kombat 11, Aftermath as expressões falam Aqui nesse review feito por Nimin, Nimin sou eu, eu sou Nimin Não, não sou o Nimin, eu sou o Eduardo, eu sou o Sargento Raquel, mas aí vocês entenderam Bom, aqui nesse review eu tô falando do jogo, da expansão, Aftermath, do Mortal Kombat Que foi muito legal de jogar, gostei muito E aí fiz um videozinho aqui com os fatais e fofos Com alguns friendships e alguns fatalities de alguns personagens Principalmente dos três que vieram na expansão, né? Do Aftermath E de alguns dois outros ou três outros personagens que eu fiz Eu fiz do Spawn, fiz do Exterminador Não sei se eu fiz de outro personagem Tá? Mas ó, vale muito a pena jogar a longa vida aos fatalities Cthulhu, ou Cthulhu, ou Cthulhu Tá? Fala aí como você achar que deve É a próxima divindade em Smite É isso aí, vai sair em Smite, Battleground of the Gods É aquele jogo que vocês sabem que é da Hi-Haz Studios Porque vocês já assistem em Nos Nerds, vocês leem em Nos Nerds, vocês são informados E vocês sabem E aqui ó, vai sair Cthulhu Que é do HP Lovecraft Personagem, uma criatura divina demoníaca Ou que vai por fim na terra, né? Do Lovecraft Tá aí, Cthulhu, vai tá aí em Smite O bicho é grande que dói, olha lá a diferença dele De tamanho Cri que esse segurando o raio seja Zeus Tá? Olha o tamanho da criança Tá aí ó, Humhelm Cri evolua sua cidade Isso aqui é a análise do jogo feita pelo Gustavo Gustavo fez essa análise aí Pra curtir Humhelm Tá? Que é o jogo de construção de cidades Com combate Que é muito legalzinho Com características de RPG Pra PC, tá? Tá aí ó, Inkedia Stan Hendley A HQ da Neymar Junior Comics É a nova HQ do Neymar Junior Comics Tá lançada em seis idiomas diferentes Tá? É um projeto do Neymar junto ao Instituto Neymar Junior E vocês podem vir aqui e ler Porque são de graça Estão postadas gratuitamente pra você ler Tá? Você clica aqui, assiste, vai lá e lê Quer saber onde é? Tá aqui o linkzinho, ó Tá aqui debaixo Que você só entra lá e lê Se você conseguir ler o link aqui tudo de novo Olha, é só clicar lá e ler Tá? E tá lá Tem histórias do Neymar Junior Tá? Feita por quadrinistas e tudo Mas é que a gente fala um pouquinho Pra você entender o que é o que Pela primeira vez que a gente tá postando conteúdo Então a gente dá uma explanada melhor aqui Pra você conhecer os projetos E o que é cada uma das organizações envolvidas Tá aqui, ó Selva Misteriosa adiciona poderes em Public Mobili Public 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 O Playground 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 Ah, moleque Esse que é o inglês O caso do Porto Mas é inglês Tá? No Public Mobili Vai sair agora A Selva Misteriosa Que entrou no mapa Miramar E você agora tem aí Uma floresta em Miramar Que vai tá dando poderes especiais Aos personagens Aos jogadores Que estiverem perto dos itens Dá uma olhada Não tem um vídeo aqui Porque não saiu o vídeo Tá? Mas tem um balão também Que vai rolar pra você subir no balão E olhar lá de cima Eu não sei se é bom você ser um alvo no ar Em jogo de tiro Mas tudo bem Deixa pra lá Não sou eu que vou aqui discutir Com as regras do jogo Copa NFA Já tem sua equipe campeã 2020 Rolou lá no final de semana passado Né? Já tomou no meio da semana Ficou lá pra trás Tá? A Copa NFA E saiu campeão Campeão foi o time que tá aqui Se você conseguiu ler Leu E se não leu Já leu Então lê aqui de novo Que também tá aqui Tá? De qualquer maneira Tá aí Tá? O resultado da Copa E tudo mais E o MVP E aqui a gente postou os dois dias Os dois primeiros dias da final Não tinham postado ainda no canal deles O terceiro vídeo Se não teria posto pra vocês Poderem assistir direitinho daqui Do Nós Nerds Tá aí ó Terceira semana da Copa Free Fire É mano? Free Fire tá tão agitado Tem dois que estão rolando ao mesmo tempo Esse jogo tá fazendo muito sucesso Nos móveis aí Tá? E aqui é a Copa Free Fire que tá rolando Aqui é feita pela Garena Pelo pessoal da Garena É outra organização que tá fazendo São duas organizações diferentes Tá? E os times estão lá jogando também E você aqui também tem outro resultado Da classificação E aí tá rolando o campeonato E tem aqui também Acho que três rodadas Com todas as quedas Cada rodada tem aproximadamente Uma hora e três horas e pouco É bem grandezinho o vídeo Tá? Dá pra você assistir aí Dá pra curtir um bom momento Assistindo Free Fire Com as melhores jogadas Dos melhores times do Brasil Tá aqui ó A One Game lançará Crítica Reboot No Brasil A One Game vai lançar Ainda esse mês Tá? O Crítica Reboot Não tem data Então se você quer saber Ainda é esse mês É a única coisa Informação que a gente tem Que é um jogo desenvolvido Pela A One E ele tá chegando no Brasil Através da One Game Que também já tem outros jogos No seu portfólio No seu site No seu portal Concentrador de jogos Aí ó Vivo Play Três seleções vencedoras De Oscar Tem aqui Nós temos Coringa Temos Parasita E temos 1917 Entre os três filmes Que vão rolar Nessa seleção de filmes De Oscars Para os assinantes Da Play Da Vivo Play Tá? Então se você tem Vivo Play Pode ir lá Que a gente tem aqui A ideiazinha De alguns filmes Que concorreram ao Oscar De 2019 Tem também La La Land La La Land Tá? Aquele musical Pra você também assistir Que foi premiado No Oscar de 2016 World Show O novo quebra-cabeça De palavras da Etermax Etermax Que a gente aqui Já publicou vários jogos Dele para celular Que eles só fazem jogos Eles fazem jogos Para celular Tá? Como Perguntados Entre outros Eu não estou lembrando Do nome de jogos deles Aqui No momento Mas é a que eles fazem Jogos deles E que vocês podem Entrar aqui Muito bem E ó Pegar aí o World Show Que é o novo jogo De quebra-cabeça Que é um Pra você montar palavras Com as letras Que eles fazem Tá? Quem curte Isso é muito bom Pra memória Isso é muito bom Pra desenvolver O teu vocabulário E é muito bom Pra você também Ó Desenvolver O cérebro Botar a capixola Pra funcionar Tá? A Razer Promoção Baú Dourado Mítico Tá rolando a promoção Até o dia 15 de junho Ou seja Até o dia 15 Desse mês Se você comprar Até 100 reais De créditos No jogo No jogo No jogo Tá aqui ó Mobile Legends Tá? Bang bang O que que você vai O que que vai ganhar O que que vai rolar Você pode concorrer A Heminghead A Heminghead Duo A Razer Clicking A Mochilas Raze Rogue De 13,3 polegadas Backpack V2 Tá? Esse é o nome Da mochila toda E créditos De até 600 reais Mano Falar sério No jogo Tá? Então Se você tá aí ó É uma boa Se você joga o jogo E já ia botar Por que que você não põe O seu dinheirinho lá no jogo Através Da Razer E aí você tem a chance De concorrer a esses pontos Tá? Dá uma olhada aqui Como faz Tá? Tem que ter o passo a passo Que a gente botou aqui E você pode concorrer A isso Você obviamente Concorre ao jogo Se você quiser testar Sua sorte Se você não jogar A NVIDIA Requisitos para jogar Valorant E outros Por que outros Sargento? Porque a NVIDIA É só uma lista De recursos Para você jogar E uma boa E grata surpresa GeForce GTX De 1650 Super Que é esta placa Aqui Tá? Você pode jogar Todos esses jogos De boa Ou seja Se você tem essa placa No seu computador Um bom computador Obviamente Você vai poder jogar Valorant Tá? Que aqui ó Recomendação mínima Processador de score e sim 4 gigas Eldor score online Rock of Ages Make and Break Command Conquer Remastered Collection Ah como eu queria ter Um computador decente Para poder jogar isso Juro para vocês Eu queria muito jogar Esse jogo De novo né Band Blue Que deve sair no Xbox Então vou ver se eu consigo jogar No Xbox Samurai Shodan Que já tem no Xbox Está saindo para PC Desperados 3 Que esse eu quero jogar Esse aí é THQ Nord Que eu quero jogar Esse jogo Expons Bob Squared Pants Battle for Bikini Bottom Rehydratado Ou seja Ele foi remasterizado Bob Esponja de calça quadrada A batalha pela fenda do biquíni São esses os jogos Que estão saindo esse mês E eles estão dizendo aí Qual é a configuração ideal Para você jogar esses jogos Com a sua placa de vídeo NVIDIA GeForce GeForce GTX 1650 Eles botaram esse nome Dobrado aqui várias vezes Na matéria E eu nem vi Valência É a nova expansão Do Black Desert Mobley É isso aí galera Essa é uma nova expansão E Valência É o nome dessa expansão Que traz Esse local novo né Que dobra o tamanho do mapa O nível máximo Subiu para 75 E traz novas missões também Para quem joga Para quem joga Qualquer jogo desse tipo Continuado De MMO Que o jogo tem sempre Que está apresentando coisa nova Vai apresentar um mapa Que dobra o tamanho Realmente é muito legal Black Desert Online Para quem curte Eu botei a capa do online E aqui deveria ser a capa do mobile Mas tudo bem É o mesmo jogo Vocês sabem Tá Ragnarok Online Crie novos personagens É mudou Olha só para você Que joga Ragnarok Desde o início do século Ou quase 20 anos Jogando Ragnarok Pelo menos 16 anos No Brasil Que rola esse jogo Tá E estava meio que assim Ah mas ainda é a mesma coisa Agora você pode criar Personagens diferentes Na grande atualização Que saiu agora Para Ragnarok Pode entrar lá Curtir as novas mudanças De Ragnarok E curtir um pouco mais Da novidade do jogo Que vieram Com essa nova atualização Dia dos namorados Opções de presentes Da Acer A Acer está aí Sabendo que você está longe Da sua namorada Há muito tempo Nessa pandemia Nessa secura Desesperado Que a sua namorada Que você também está longe Do seu namorado Sonhando que ele chegue Na sua casa de cavalo branco Com uma vacina na mão Do Covid Ahá Não é numa lança Nem uma espada Tem que vir com a vacina do Covid Para salvar a sua vida Está aí ó A Acer está apresentando Presentes que vocês podem Se dar Nesse novo dia dos namorados Está aqui Vários presentes Notebooks Monitor Headset E mouse Entre outros Que também podem ser achados Aqui no finalzinho Tem o link da Acer Store Da loja da Acer no Brasil Que você compra os produtos Para dar ao seu namorado A Hyper Games Está dando desconto De 30% Da Playstation Plus Ou seja A sua assinatura de 12 meses Pode ficar com 30% De desconto Para isso Basta entrar no site Da Hyper Games Entra lá E fazer a sua compra E ganhar 30% de desconto 30% de desconto Em Se fosse 10 meses Seriam 3 meses Não 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 seria Não 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 10% de 10 Seriam É Está certo Teriam 3 meses De desconto Aproximadamente 2 meses Sem pagar E Sem pagar Free Fire Free Fire Free Fire É o novo personagem Que vem na nova atualização Que também traz Novos modos de jogo Para você curtir o teu Free Fire E o jogo Como eu já falei Um dos jogos mais baixados Atualmente no Brasil E jogo de muito sucesso Que vive tendo campeonato É um jogo que vale a pena Você procurar Conhecer Tá Se você curte Obviamente Jogo de Beiton Beiton Royal Tem equipe E você pode jogar Caso você curta Obviamente Se você não curte Não vai Não brinca E é no celular É só para mobile Não tem PC Ok Foram essas notícias Desse momento Nas Nerds de quarta-feira Para semana que vem Eu vou ver se eu trago novidades Pelo menos na abertura Do programa No visual da abertura Do programa Que eu estou querendo ver Se eu mudo Realmente está muito chatinha Aquilo meio repetitivo Mas vai dar mais trabalho E como eu sempre acabo isso Já no meu final de dia Estourado Sem tempo Para lá de enrolado Eu vou ver se eu consigo Organizar Que fique de uma maneira Que eu coloque Imagens rápidas E eu não perca muito tempo Vamos ver o que eu faço Para mudar essa entrada Então garanto que talvez A sexta-feira Ainda seja a última Com essa entrada atual E até lá Vocês esperem Para ver as novidades Valeu Nada de mais Mas sigam Curtam Manda para ti Manda para o inimigo Manda para o amigo Distribui aí para a galera E não esqueça de assinar o canal E assinar todas as nossas Mídias sociais Que estão aqui embaixo E as matérias também Se você quiser ler Os links estão todos aí embaixo Fui Música 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 Música